Uhuh, yeah! Mais um episódio de Danganronpa! Eeeem, love the game, eeeem, 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 eeeem! Ok, vamos para os socialnins, quer dizer, os free time events. Vocês me pediram muito, mas muito mesmo, para eu falar com o Kokiti, e é isso que nós vamos fazer hoje. Mas antes eu tenho que comprar os presentes pra eles Então eu fiz uma breve investigada aqui Caramba, essa escola nunca vai ficar pronta, cara Isso é perigoso Alguma coisa pode cair na cabeça de alguém aqui Eu vou passar com muito cuidado Se eu morrer aqui o pessoal vai ver É culpa dos Monocubs Se isso acontecer Ou dos X-Isles, eu não sei Enfim, eu sei onde tem aqui Se eu não me engano fica do lado da Do armazém E o armazém fica pra cá ou eu tô enganado Não, o armazém fica aqui E aqui deveria ser É, aqui, school store, perfeito Aqui deve ser onde eu vou comprar as coisas Eu já quero agradecer de bante mão Os membros Fetal Thief do canal Torne-se membro também Se você quiser o seu nome exposto aqui no vídeo Então muito obrigado Alçoratari, Gaspiner, Pandapop Otavu e Davi Loco Muito obrigado pessoal E eu já comecei com uma caixa de óculos E eu já comecei com uma caixa de óculos Ahn Cufflings Eu não sei uma tradução pra isso Um carro espacial Ok, eu já sei pra quem isso vai Eu não faço ideia de quem gosta de tal coisa Eu só tô indo pelo óbvio Com certeza esse carro espacial É do agrado do Kaito Mas quanto ao resto Eu não faço a menor ideia Talvez aquele de óculos pra algum personagem que usa óculos Eu não sei Vamos lá Eu tenho mais três moedas Uh Eu não faço ideia de quem ia gostar disso A não ser a mil Eu não sei se ela é lésbico Lucky chance Tá Um livro de animal Legal Só mais uma Comida de pombo de novo E Um Um travesseiro da admiração Ok Talvez isso seja bom pra Tsumugi Ela gosta de pillows Eu não sei Eu vou tentar Ahn O que é isso aqui SSS Ahn Tá bom então Bom Eu disse que eu iria fazer um confident Um confident Eu ia conversar com uma pessoa no free time event aqui Que vocês sugeriram E vai ser o Kokichi Mas antes Se eu achar a primeira Tsumugi por aí Ela tá bem ali né É ela Perfeito Eu vou tentar fazer com ela também Porque eu tenho dois free times Então Vocês me deixam fazer com ela primeiro E depois eu faço o free time do Kokichi Eu pensei muito mais A única resposta que eu tive foi Que não dá pra fazer nada Se eu quero passar o tempo com ela É claro que sim Claro Ficar sozinha só me deixa mais deprimida Legal então Foi bem direto dessa vez Eu passei o tempo andando pelo jardim com a Tsumugi Tsumugi e eu ficamos mais próximas Você gostaria de dar um presente? É claro que sim Agora é a hora que eu vou ter que dar uma checada Aqui no site Dizendo quais são os presentes Então Um segundinho Ok Aparentemente a Tsumugi vai gostar muito dessa caixa de óculos Mas Eu acho que eu posso dar esses doces pra ela também Só por enquanto Quando ficar mais difícil de conquistar ela Eu não sei se funciona assim Eu dou a caixa de óculos Ah Ah, isso é ótimo Você sabe mesmo não gosto Se você está me oferecendo isso Se você está me oferecendo isso Eu irei aceitar Eu estou muito feliz agora Oh Ei Ei Tsumugi Eu não sei muito sobre cosplays Mas É basicamente Tentar trazer um personagem fictício à vida Certa? Sim Sim É isso mesmo O que? O que? Por que você está com essa cara? Eu não sei bem Por que você passaria por tudo isso Pra você apenas dar vida pra um personagem Bem Eu acho que Eu sempre quis ser uma heroína Princesa Ou coisa assim Eu entendo Que você queira se vestir com essas roupas E tudo mais Quando criança Eu me vestia como uma princesa É isso É por isso que as pessoas sempre querem fazer cosplay Ah, desculpa Eu não What? Você não? Ai meu Deus Não, Kaede Não estraga tudo Tá dizendo que Você traiu os meus sentimentos Não Kaede Eu Eu não ent... Você não entende cosplay Eu achava que era óbvio Como assim? Eu não entendo Não se preocupa Eu não estou com raiva Nem nada Ahm Por que eu quero me tornar Um personagem fictício? Se eu tivesse que dar um motivo Ahm Talvez Porque são eles? Ahm Por que você está tratando isso Como se fosse algo muito importante? É o mesmo sentimento Não tem como achar um motivo racional Não tem como achar um motivo racional Você se sentiria da mesma forma se eu te perguntasse por que você vai ser de piano Certo, Kaedei? Sorry Ahm Não, eu saberia explicar Ah O que? Você saberia explicar? Porque É claro É divertido tocar piano Mas o verdadeiro motivo pelo qual eu toco é para ver as pessoas sorrindo O que? Mas que resposta mais pura Essas palavras são sem dúvida palavras de um protagonista Ahm Como é que você soube? Um personagem figurante como eu Jamais poderia ter uma aura tão heróica como a sua, Kaedei Eu sou só uma garota linda Que não tem namorado Ah Aura heróica? Você está certa Espera Eu já entendi Ah, o que? É daquela coisa O motivo pelo qual você não está interessada em ser um personagem fictício é Porque ser a super colegial pianista já é ficção demais para alguém Ah O que? Ah Mas eu sou real É, isso não fez o nosso sentido Eu queria que você dissesse O que foi que você disse? Logo agora Como você prometeu Ah Eu prometi? Ah Você é tão pura What the fuck? What is this? Você é brilhante e pura demais para alguém Corrompida e normal como eu Que adoro a noite Ah Tanto brilho Ah Ah Os cosplayers não deveriam ser Bem mais edis do que isso? Kaedei Você consegue ser bem legal Eu não acho que conseguiríamos ficar juntas por muito tempo Ah Você também é legal, Tsumugi Ah É Eu acho que Isso comunicaria ser necessário para os cosplayers Uhum Ah Eu acho que é verdade Se você é um cosplayer Ei Que conversa mais estranha, cara Eu jamais esperaria esse tipo de conversa com a Tsumugi Eu esperaria mais Sei lá Coisas fofas Depois eu virei a Tsumugi falando sobre suas histórias de cosplayer Nós nos separamos e eu fui para o meu quarto Nhi, 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 nhi Nhi Que nós vamos passar a propaganda Então iremos ver o Coquite Não saia daí Ok Agora que você voltou na propaganda Você está usando a The Block Cara, eu te odeio Vamos lá Por favor Desligar a The Block Nos meus vídeos Só nos meus Pelo menos Não de qualquer criador de conteúdo Seria o máximo Mas Se vocês puderem desligar Só no meu Seria ótimo Eu ficaria muito feliz E É Me ajuda muito Bom Por que eu estou mendigando Desligar a The Block Enfim Ah Onde está Ele está ali no terceiro da Pera Eu fui para lá Eu fui para lá direto Uau Tecnologia Que legal, cara Ok Ele deve estar aqui nessa sala Eu acho Classroom C Coquite Olá você Eu posso quebrar as coisas Dessa sala também Por que ele está aqui Numa sala tão vazia afinal Ah, não Pera Botão errado Isso Esse era o botão Se eu sou de moeda Se eu quiser Mais presente para vocês Toma isso Seu desgraçado Aquilo A sua fuça Por você Ter posto a culpa em mim Aquela hora Mas que perigoso Andar para ir sozinha Tome cuidado O quebo está bem Atrás de você Com uma faca Ah, era só uma mentira What the fuck Ok Por mais que eu não quisesse Vamos passar um tempo Com o Coquite Depois dos comerciais Não, brincadeira Já foi Será que Você estava pensando Em me matar Esse tempo inteiro Alguém me ajude Socorro Ela vai me matar Eu realmente Estou conseguindo Uma voz boa Para ele Mas Passei um tempo Correndo atrás Do Coquite Que parecia estar Se divertindo Fugindo de mim Ah É só uma criança Ou não Que o Coquite E eu Ficamos mais próximos Hoje Se eu gostaria De dar um presente Para o Coquite Ah, claro Vai Já estamos aqui É verdade É verdade É verdade Mentira, tá bom Não se preocupe Eu estou realmente Feliz agora É muito estranho Ai céus Ai céus Estou exausta Talvez eu não Devesse ter vindo Falar com o Coquite Eu errei todos os tempos Verbais agora Eu sinto muito Ei Não falha-se comigo Afinal É sua culpa Eu estar sendo malvada Com você Ah, minha culpa Que é Talvez porque Você se esqueceu De mim Ah, eu me esqueci De você Ah Eu não acredito Nisso Eu jamais Me esqueceria De você Eu estive pensando Em você O tempo inteiro Ah Só mentindo De novo, né Por favor Diz que sim Não é possível Que ele Esteja falando sério Não What? Ele não está mentindo Eu queria mais Até mesmo Alguém tão bom Em mentiras Como eu Não conseguiria mentir O tempo inteiro Ha Eu posso ser O supremo Líder do mal Mas até as minhas mentiras Tem um certo padrão O Coquite parecia Estava falando Bem sério Sobre isso Nós já nos conhecemos Antes Ok Então Se você não está mentindo Pode me ajudar A me lembrar De quando nós nos conhecemos Tipo Onde nós nos vimos O que estava acontecendo Ou coisa assim Quando nos conhecemos Esse tipo de coisa Hum Deixa eu ver Quando nos conhecemos Ah Foi sobre uma situação Bem hostil Similar a essa Ah Que Você estava me protegendo Enquanto eu fugia Dos meus inimigos Ah Com as suas habilidades De piano Você conseguiu Levantar dinheiro O suficiente Para eu conseguir escapar Mas então Eu traí você Eu vendi você Para os meus inimigos E então você foi morta Ah What the fuck Ah Ok Ele está mentindo Não tem como Isso ter acontecido Isso é uma mentira Não diga Kaede Aham Qual a certeza foi Nós nos conhecemos Pela primeira vez aqui Eu não acredito Que você caiu nessa Kaede Você é tão Otária Ai caramba É Esse tipo de piadinha Era o que uma criança Faria para Conseguir a atenção Se você manter Essa atitude Você pode acabar Ser a primeira A morrer Sabia What Ei Coquite Tem certas coisas Que é melhor Não serem ditas Sabe Tipo Que você quer ir no banheiro Fazer Número 2 Ah Você está com raiva Desculpa Desculpa Então eu não direi Mais nada Ah Garoto Fala É engraçado Que ela foi com mais raiva Depois que ele disse Que não faria o que ela mandou Que ele faria o que ela mandou Enfim Com isso Nós terminamos O free time event A não ser que Não agarão para ver Três Três free time event Que eu acho difícil Mas De qualquer forma Acabaram Sem nenhum efeito especial Estamos no quarto Esse é o anúncio oficial Da super academia Como podem ver O Monokid Está com um pouquinho De mel Na sua cara Sim Ele está mesmo Muito feliz Com a volta Do papai Agora Vamos jogar Dardos O Monodão Pode ser o alvo Então vamos jogar Boliche O Monodão Pode ser a bola Morra Não aprova Falando nisso Que anúncio Nós faríamos mesmo É o anúncio Do horário noturno Já está Tão tarde assim Então deveríamos Ir pra cama logo Eu acho que o Monokid Já foi Até mais galera A hora que ele bocejou ali Eu realmente bocejei de verdade Mas eu quis Improvisar Sabe Dublador Nesse ritmo O tempo vai expirar logo Antes que nós percebemos Mas Eu não irei perder Eu não vou desistir Isso porque Eu quero ver todos E sorrindo Mais um pouco Eu quero passar Mais tempo Com eles Rindo E conversando Com adolescentes Normais Então Eu não Desistirei Ai meu Deus Eu desisto Eu não aguento mais Deixar o Monokom Em três de Ué Eu irei ensinar a vocês Como conquistar O coração De uma garota Primeiro Vocês tem que dar A ela um presente As garotas Não resistem A presentes Aquela ali na carta É a Celeste Não é? Cara Que legal Quanto tempo Mano Mas vocês não podem Dar a ela Qualquer presente É melhor que seja Um presente Do gosto dela E ele tem que ser Feito a mão Também É Pra parecer Que você Pôs bastante carinho Nele Por exemplo As mulheres Que gostam De caras Do tipo Bem fortes Iriam adorar Um grupo De luta livre Profissional O Eu adoraria Ficar cercada Por caras fortões E então Você vai fazer Dinheiro Nesse clube Também Oi Isso não faz O menor sentido Minha mulher Se tiver Se você conseguir Ficar popular Com esse grupo Então você pode Abrir um grande evento E depois De todo mundo Cair na porrada Vocês podem Colocar eles Pra lutar Contra outros grupos Apenas tente Tenho certeza Que você vai Conquistar O coração dela Eu não tenho Tanta certeza Assim Monocuma A última vez Que eu dei Um grupo De luta livre Pra minha namorada Ela ficou Se perguntando O que ela ia fazer Com aquilo E jogou fora O Monocis Tá bem feliz Ali Esse é um anúncio Oficial Da Super Academia São oito horas Agora É hora de acordar Vamos todos Aproveitar Esse semestre Da morte Caramba Meu bocejo Teria ficado Perfeito Nessa parte Céus O Monocis Tomou muito mel Na noite passada Ah Mas falando nisso A hora do papai Vai acabar Às dez horas Da noite De amanhã Até mais Galera Até mais Ah Que saco O horário limite Acaba amanhã À noite Chuichi Está apostando Nisso Para que a gente Consiga Descobrir na biblioteca Quem é o culpado Devemos começar A nos preparar Então Chuichi Chuichi Bem na hora Chuichi Eu tenho a leve Impressão De que não é o Chuichi Que é ele Chuichi Eu queria falar Com você Sobre uma coisa Mas assim que eu Abri a porta Sinto muito Sinto muito Sou só eu Ai meu Deus É de doer O meu coração Ver uma garota Jovem Gritando Desse jeito Mas também Machucar É bom O que você quer dizer Com isso Ah bem Eu imaginei Que eu deveria vir Te avisar Que o seu laboratório Está aberto Está falando do laboratório De pesquisa De super colegiais Aquelas salas Com os 16 talentos Aham O seu laboratório Está finalmente pronto Então você vai poder Fazer o que quiser Lá dentro Agora vá Super colegial Pianista Vá direto Para o seu laboratório Fazer uma composição Maligna Uma composição maligna O que você está falando Então Vai me Convidar Para tomar Uma xícara de chá Lá dentro Não É claro que não Bobo Eu bati a porta Na cara do monocuma Com toda a minha força Isso foi muito irritante Ai meu Deus Caramba Que saco Olha aqui Monocuma Eu já disse Chega Você está me incomodando Desculpa Desculpa Eu deveria voltar Mais tarde Ah Sweet Desculpa Apenas ignora O que eu disse O que você faz aqui Eu queria falar Com você mesmo Sweet Eu estava me perguntando Se nós não deveríamos Tentar colocar o plano Em prática Ah Era isso que eu queria Falar com você Eu acho que já está Na hora de irmos Para a biblioteca Você não está planejando Que a gente fique lá Escondido Esperando Alguém aparecer Né? Ah Se fizermos isso Os riscos do Mastermind Nos encontrar Seriam bem altos E Não seria seguro Para ninguém Nós também precisamos De evidências Que comprovem isso Para todo mundo Acreditar na identidade Do Mastermind Então é por isso que Eu pensei que seria Uma boa ideia Se colocarmos câmeras Câmeras? Ok Eu encontrei Algumas câmeras De segurança E sensores No armazém Com algumas modificações Eu tenho certeza Que podemos combinar Os dois E As câmeras Iriam detectar o movimento E tirariam fotos E se conseguimos Colocá-los na biblioteca Conseguiremos Capturar o Mastermind Sem problema nenhum E Nós não temos Nem sequer Que ficar na biblioteca Para fazer esse trabalho É melhor E assim Nós não seremos pegos É Bem inteligente Wish É Essa é uma ótima ideia Mas Como é que vamos Modificar a câmera? Você sabe fazer isso? Ah Bem Eu Eu ensino Não sei mais É por isso que nós temos Que perguntar A minha A super Colegial Inventora É a única Que pode nos ajudar Ah é É verdade Mas Ela é bem Intimidadora Então eu estou Com um pouco De problemas Em chegar até ela Para falar sobre isso Será que você pode ir comigo? Por favor Cá Entendi Ah nesse caso Nós vamos perguntar Para ela Juntos Eu vi a Miu Indo para o refeitório Então Acho que ela ainda Deve estar por lá Ah mas Nós deveríamos tomar cuidado Para não contar a ela O que nós queremos Ela pode acabar sendo Você sabe o que Você sabe o que Ele está dizendo Como se A Miu Fosse Mastermind Eu duvido Mas Bem Se é o que você está pensando É Seria muito No mínimo Descuidado Nós falarmos sobre O que Falar para ela O que a gente quer Com as câmeras Então Vamos só arranjar Alguma desculpa E Ai meu Deus Eu nem acredito Que eu estou indo Pedir um favor Para a Miu Cara Eu vou me arrepender Muito disso Eu sei Eu tenho certeza Mas tudo bem Que pelo menos Teremos mais Screen time com ela E eu sei que Isso dá muita Viu Talvez nem tanto Mas Vamos lá Até a Miu Pelo menos Ai meu Deus Cara Eu tenho certeza Que ele não vai Sobreviver Cara Ou ele vai ser um assassino Oi Mark Tudo bem Eu estou indo falar Com uma garota Muito Personalidade Muito personalidade Bom trabalho Olha ela aí A Miu Estava parada ali Olhando Para A sua própria existência Ah Ela parecia estar sozinha Ok Então Vamos abordá-la E aí Miu Bom dia Miu Miu O que você quer Sua taba de passar O que vocês Suas tetas Que você não tem Querem What the fuck Oi O que é isso What the fuck Tá Ah Não Deixa isso pra lá Cara A Kaede É tudo Menos uma taba de passar Eu diria que ela tem o mesmo tamanho Até What the fuck Miu Isso é só recalque Ou Eu vou fingir que eu não ouvi isso É Eu poderia te pedir um favorzinho Miu Eu vim aqui pra te pedir isso Certo Sweet É Nós Queremos que você faça uma coisa pra nós Nós encontramos umas câmeras de segurança E sensores No armazém E Ah Será que você poderia fazer essas câmeras Detectar o movimento Tirarem fotos Assim Tipo A câmera ficaria automática lá Tirando fotos Detectando qualquer tipo de movimento Ah Pra que que vocês querem isso É para Mantermos o monocoa Sob vigilância Nós precisamos de toda a informação possível Sobre ele É Exatamente Por favor Miu Nós precisamos da sua ajuda Para Ajudar a todos a sair daqui Ah Ok Agora eu entendi Minha resposta é Não Vadia WTF Agora sim Eu vou te dar um não É só isso Não mudou nada WTF Ah O que? Vocês fedeiros Não podem simplesmente sair por aí E me pedir um favor Vocês eram minhocas Na sua vida passada Vocês realmente Não entendem nada Sobre o básico Da cortesia humana Eu nem perdoá-los Só essa vez Agora saiam daqui Antes que eu trago Meu Extintor de insetos Qual o nome? É Eu esqueci o nome Bagão Risada Minha garganta Não tá aguentando rir Sem nem pensar Meu corpo se moveu Sozinho Ai meu Deus Ela vai matar A Miu Ah Tate T haste T – T Suichi? Eu estou te pedindo também. Podemos realmente usar sua ajuda, Miu, por favor? O que diabos? Descubra-me para mim. Não, eu não vou parar. Eu vou ficar assim assim até que você diz que você vai fazer, Miu. Eu vou fazer isso por tanto tempo que vai levar. Quem do diabos usa o bairro como um treinador? F-fine, eu vou fazer isso, ok? O que? Sério? Challenge completed. Eu peguei na mão da Miu e... Ai, meu Deus, que fofa! Obrigada, eu te devo uma. Quando escaparmos daqui, eu vou ficar te devendo para sempre, sempre, todo sempre. Eu não sei. Eu não estou fazendo isso por vocês. O meu laboratório de pesquisa abriu lá no jardim, então... Eu estava pensando já em ir lá dar uma olhada. Então... Será que eu posso pegar a minha mão de volta? Está começando a me assustar. Ah, desculpa. Eu só estava muito feliz. Mas... As suas mãos são sempre tão molhadas assim. Ai, meu Deus do céu! O que eu fiz? Enfim... Me traga os sensores e as câmeras antes que eu mude de ideia, tá legal? Eu estarei esperando vocês no laboratório lá no jardim. É uma tsundere, cara. Que fofo. A minha mãe saiu do refeitório e estava trabalhando. Ai, graças a Deus! Estou feliz que conseguimos convencê-la. Vamos até o armazém para pegar as câmeras e o sensor imediatamente. Legal! Vamos lá, rápido. Esse é o típico... É a típica quest de jogos, né? Eles precisam entregar algo para alguém se esse alguém é o único que pode fazer alguma coisa para eles. Então... Nós temos que pegar tudo o que ele precisa para fazer o que nós queremos. Funciona sempre. Enfim. Esse lugar é bem grande, cara. Esse lugar é enorme. Essa falha é minha. Ah, não se preocupe. Eu sei exatamente onde estão as câmeras e os sensores. Eu vou lá buscar. Você pode esperar aqui. Ah, tem certeza? Não quer que eu vá com você, Switch. Ah, eles já foram. Depois de dizer isso, Switch foi até o fundo do armazém. Ok. Somos só eu e você, armazém. Um helicóptero. Um helicóptero de controle remoto. Cara, que legal. Eu sempre achei que... Isso é um drone, na verdade, né? Parece. Eu sempre achei que drones... Quer dizer que RC... A sigla RC de Remote Controller... Era algo que se referia a algo esportivo. Porque eu sempre vi esses RC de carrinho de controle remoto... Sendo... Aqueles carros de rali, de coisa na terra e tudo mais. Eu não sei porquê. Ah, tem uma caixa de madeira aqui e... E são bolas de ferro. Mas parece que são para atirar, mas... Eu peguei uma e eu vi que era bem pesada. Os atletas devem usar isso para poder atacar, sabe? Eles devem ser bem fortes. Kairi, o que você está fazendo? Ah, Switch, você já encontrou? Sim, eu já peguei as câmeras. Eu acho que três já são bastante. Câmeras descartáveis? Você acha que vai funcionar? Era tudo que eles tinham. Mas eu acho que vai funcionar, sem problema nenhum. Eu acho. E também tem como revelar as fotos aqui, então... Não devemos nos preocupar com isso. Hmm... Bem, se você está dizendo, então... Tudo bem. É. Três câmeras devem ser o suficiente. E também tem esse sensor de segurança aqui. Quando esse sensor captar qualquer movimento... Ele vai ativar o sinal que vai fazer um som nisso daqui. Nós devemos pegar três desse daqui também. Eu sei. Nossa, esse armazém é enorme. Eu não esperaria que teria sensor de segurança aqui. Oh, mas... Você quer que eu carregue as câmeras? Eu posso colocá-las na minha mochila. Aqui só tem umas partículas de música e um colete extra, então... Tem bastante espaço. Ah, tá legal. Vamos falar com a Mew. Então, eu peguei as três câmeras do Switch, coloquei na minha bolsa e... De repente parou. What? O que houve? Essas câmeras vão mesmo funcionar. Mesmo que a gente tire as fotos do Mastermind e convença a todos. O que nós faremos depois disso? O Mastermind pode acabar rindo da nossa cara e... Simplesmente mandar os X-Arms matar a todos. Podemos mesmo proteger a todos com esse plano. Nós vamos mesmo conseguir escapar desse lugar. Hmm... Kaede, algum problema? Precisamos ir, antes que a Mew mude de ideia. O Switch já estava na porta do armazém esperando por mim. Au! Foi mal. Eu... Coloquei tudo na minha mochila, então fui em direção a ele. Ok, então ela não tinha posto antes. Desculpa aí por ter presumido que ela tinha posto. Enfim, isso não é importante. Vamos lá. Então... Tá legal, a Mew deve estar no laboratório dela. Que ela disse que ficava lá no jardim. Eu entendi. Ah, você tá falando daquela construção enorme que fica no jardim... No final da escada? Hmm... Hmm... Até agora o nosso laboratório... Só foram salas normais. Bem... Parece que não tem problema, não é? Ou que tá tudo bem? Eu não sei. O que ela reclamou disso, afinal? Você ainda... Eu ainda nem fui no meu laboratório. Eu tenho que ir no meu laboratório ainda. Bom, deixa isso pra depois. Vamos primeiro ir até a Mew, porque ela é exigente. Ela quer tudo na mão rápido. E ela merece, porque ela é linda e com muita personalidade. E eu, por algum motivo, gostei dela. E eu juro que não é por causa da personalidade dela. Eu juro por tudo. Eu juro por a tua. Ah... Tá. Onde que é? É... Eu... Eu... Eu li o diálogo, mas eu não percebi. Eu não... Eu não reparei. Onde que era isso daí? Era pra cá, talvez? Ah... Eu realmente não me lembro. Que droga, cara. Não? Não, não tem como ser aqui. Não tem outro caminho. Não tem nada nos levando. Que droga! Esse lugar é enorme! A escola em si é pequena, mas... O resto do lugar é enorme do lado de fora. Talvez... Não... Não... Talvez aqui... Pera, ela disse alguma coisa depois da escada, né? Será que tava falando dessa escada? Ai, meu Deus! Olha ele ali! Noico Kit! Não é pra cá... Então só pode ser pra cá. Tô de olho em você, garoto. Ah, é. Só pode ser isso daqui. Olha só. Isso definitivamente é um laboratório. Vamos ver se ela tá em casa. Knock, knock! Depois que eu bati, a porta violentamente abriu. Oh! Vocês são atrasados, seus palermas! Quem disse que vocês podem desperdiçar do meu tempo precioso? Oh, parece que ela voltou ao normal. Não demorou muito. E aí, então? Vocês de cérebro pequeno, o que vocês estão esperando? Ah... É só que... Eu peguei as câmeras da minha mochila e dei para a Miu. Câmeras descartáveis? Eu sei! Eu tive a mesma reação! As câmeras descartáveis são difíceis demais pra você modificar. Hã? O que você tá falando, sua vadia? Você acha que eu não consigo fazer isso? É claro que eu consigo! É moleza pra mim, sabe? Eu sou muito talentosa e com muita personalidade. Ah... E aqui são os sensores de segurança, Miu. Então você quer que esse sensor ative as câmeras para fazer elas tirarem foto? Não é? Eu estava pensando... A câmera poderia ativar o sistema de segurança do sensor. Então o sensor detectaria o movimento e receberia um sinal para poder ativar o sistema. É isso que eu gostaria que acontecesse, se possível. Depois de eu ver isso, eu cochichei para o Chuit. Ei, por que você quer usar isso? Isso... Eu vou colocar isso em cima daquela estante de livros. Desse jeito, nós poderíamos assistir qualquer pessoa que mover aquilo e nós iremos receber o sinal. Se alguém mover a estante, então receberemos ele e vamos ficar sabendo, certo? E então a câmera conectada ao sensor irá tirar fotos de qualquer coisa que mova aquela estante. Ah, eu entendi. Ei, do que vocês estão cochichando aí? Ah, não é nada. Isso tudo bem? Eu escrevi os detalhes bem naquilo que eu quero. Duas câmeras e um sistema de segurança conectados que podem tirar fotos automaticamente. E uma terceira câmera que irá ativar o sensor para receber automaticamente e tirar as fotos. Para quando é que você precisa disso? Você acha que pode terminar isso até amanhã de manhã? É claro que eu posso! Você pode me amarrar e me colocar com gotas de cera quente pegando em cima de mim que eu ainda vou conseguir terminar isso a tempo. What the fuck? Com essa declaração um tanto inesperada, Mew, fecha a porta em nossa cara. Ela acabou de revelar um dos seus feitiços para nós. Enfim, eu acho que deve dar certo. Só temos que esperar a Mew terminar isso. Kery, qual o problema? Não. Não é nada, eu só estava pensando o quão incrível você é por pensar nesse plano, Switch. Ah, o quê? Ah, meu Deus. Honestamente, quando eu conheci você, eu não achei que você seria tão confiável assim. Mas olha para mim agora. Estou confiando em você como um Sherlock Holmes ou coisa assim. Ah, meu Deus. Ah, que fofo, cara. Eles dão tão certo juntos. Nós nos separamos e voltamos para os nossos quartos. O tempo limite vai expirar amanhã à noite. Essa é a minha última chance de ficar aqui no quarto. Eu preciso me certificar de não me esquecer de fazer nada importante. Mais free time event? Certo. Eu queria ficar aqui no quarto, mas tudo bem. Eu achei que ia acontecer algum evento interessante de fato, mas eu acho que não. Bom, eu acho que eu posso falar com... Deixa eu ver... Eu teria que ver no mapa, na verdade, né? Mas eu acho que por aqui eu não vou encontrar ninguém tão legal. Deixa eu ver aquele antes da escola. Ai, meu Deus, essa barulheira. Ok, obrigado. Não tinha ninguém para lá. Não? Não. Ninguém para cá. Deixa eu ver no mapa. Não, não era esse que eu queria. Esse mapa aqui. Você definitivamente não... Uh, pera! Falta a nossa... Ah, o nosso coisa, o nosso laboratório. Eu ainda não investiguei ele. E se der tempo, eu falo com o Kaito também. Deixa eu ver qual é o nosso laboratório. Abriu? Ah, o estado é trancado. Tá legal, vamos entrar. Ai, meu Deus, que legal. Esse é o momento mais emocionante da minha vida. Ah, ok. É menos impressionante do que eu achava, mas... Tem um piano enorme. Bem no centro da sala. Chamou muito a minha atenção e eu não consegui me segurar. Uau, que piano lindo. Sorrindo, eu corri em direção ao piano. Cheio de belos botões pretos e brancos. Eu sorri de volta para ele. Fazem só dias que eu não toco o piano, mas... Pra mim, pareceu muito mais tempo. Eu sou realmente a maníaca do piano, ah. Não tem problema, quer ele, hein. A gente entende. Bom... Vamos tocar esse piano, cara. O que as nuvens ali estão se movendo tão rápido? Olha aquilo. Ok, enfim, vamos tocar esse piano. Ele até está no tom ajustado já. Eu estava preocupada de começo, mas... Alguém claramente estava cuidando bem desse lugar. Ué? Eu não vou tocar? What? Não, pera. Não é possível. Speakers. É um dispositivo de áudio. Parece que você pode tocar CDs aqui. Ué, gente. Eu não posso tocar o piano no meu laboratório. Eu sou a super colegial pianista. Calma lá. Que legal, cara! É com isso daqui que a gente interage pra ver o que dá pra interagir, na verdade. Que legal, mano. Eu estou em choque, eu estou sem palavras. Tem um montão de CDs aqui nessas prateleiras. É o trabalho de vários compositores. Disparados por todas as eras e países. Ah, cara. Eu realmente não posso tocar piano. Isso é sério, jogo. Não, não dá. What the fuck? Eu sou a super colegial pianista e eu não posso tocar piano. Muito bom. Da garota, very, very cool. Saco. Tá legal. Eu posso pelo menos passar um tempo com o Kaito. Eu acho ele legal e tudo mais. Ele parece, pelo menos. Eu soube que você e a MU conseguiram seus laboratórios, hã? Eu tenho certeza que o meu vai ser o próximo. O mal fez já a hora de vê-lo. Tá legal, vamos passar um tempo com você. Ah, o meu pode ser parecido com uma espaçonave por dentro. Talvez uma área de treino. É. Enfim, ninguém liga. Brincadeira. Eu passei um tempo ouvindo o Kaito falar sobre treinos e astronautas e blá, blá, blá. Kaito e eu ficamos mais próximos. Tá legal. Vamos ver se eu tenho algum presente pra dar pra você. Eu realmente não sei, mas... O site vai me ajudar mais uma vez aqui. Ahm... Isso daqui você não parece gostar. Ahm... Isso daqui também não... É. Por que você iria gostar de uma revista de animal? Isso daqui... Você também não gosta. Possivelmente ele gostaria, mas disso daqui você gosta. E muito até. Eu posso dar isso daqui pra ele ou então... Deixa eu ver se eu tenho uma coisa que ele goste menos, talvez. Porque eu não quero usar minhas cartas na manga logo de cara, sabe? Não, eu não tenho isso daqui. Ele adoraria isso daqui. Seria... Seria bom, na verdade. Não seria o favorito dele, mas... É. Eu acho que... O que eu posso fazer é dar esse carrinho pra ele. É o único presente que eu tenho pra ele. Pode ser, vai. Toma aí, Kaito. Tá falando sério? Eu não imaginei que você conseguiria encontrar uma coisa dessa aqui. Que a ele, você me deixou muito feliz. Sério, vem cá, me dá um abraço. Agora eu vou ter que recusar. Cara, qual é a função disso, afinal? Ei, Kaede. Você pode me ensinar a tocar piano. Ah, o quê? O que é o que? Por que você está tão surpresa? Porque eu nunca imaginei que você iria se interessar em tocar piano. Ah, mas eu ficaria feliz se você estiver interessado. Eu definitivamente posso te ensinar. Sério? Valeu! É porque isso me ajudaria bastante no espaço. Ajudar... Pera, tocar piano iria te ajudar no espaço? Mas é claro! E se eu acabar encontrando aliens? Ah, desculpa. Ah, desculpa, eu não sei se eu entendi. Diego, aliens realmente existem? Eu tenho certeza que se existissem, o mundo já teria feito um grande evento sobre isso, né? É verdade. Bem, ah, não é nada confirmado ainda, mas seria tolo da nossa parte assumir que nós estamos sozinhos nesse universo. Ah, além do mais, é muito mais emocionante pensar que tem mais alguém por aí, não é? Emocionante. Hum, é, eu acho que sim. Hum... Ah, ele tá assistindo animes demais. Ah, qual é dessa cara? Você acha que é impossível, não acha? Bem, eu acho que é muito possível se comunicar com música. Afinal, tem até música no livro do Viajante de Ouro. Hum... Hum, livro do Viajante de Ouro? O quê? Você nunca ouviu falar do livro do Viajante de Ouro? Bem, ah... Já faz um tempo, mas ainda é muito estranho que você nunca tenha ouvido falar dele. Ah, desculpa, eu não sou muito formada nessas coisas. Bem, ah... Esse livro do Viajante de Ouro, ele foi vendido bastante e ficou esgotado nas lojas? Ele não foi vendido. Ele foi jogado no espaço. What? Huh? Jogado? Ele foi posto em uma nave espacial chamada Viajante. E era uma mensagem para os aliens se os encontrassem. Ele estava cheio de cumprimentos e imagens de paisagens. Aliens de música, é claro. Ah, que legal. Isso realmente aconteceu. Ah, eu não sabia que tinham feito isso. Eu quero dizer... Tem também outra espaçonave chamada Pioneiro, que mandou uma mensagem em uma placa. O Viajante e o Pioneiro foram enviados para os confins do universo. E eles ainda estão lá até hoje. Se os aliens encontrarem eles, eles podem tentar analisar e entrar em contato com a Terra. Ah, sim. Entrar em contato com aliens, hã? Bom, talvez isso aconteça um dia. Got it. É! E num futuro não tão distante, na verdade, eu, Kaito Momota, a luz das estrelas, serei o primeiro humano a entrar em contato com alienígenas. Uou! Agora sim, eu gostei de ver. Ah, ele parece ter muita confiança. De onde que vem tudo isso? Mas comunicar com aliens por música? Isso pode ser possível. Eu sei disso, porque a música transcende palavras e línguas e une corações também. Ai, Céu. Vocês estão começando a parecer tão desesperadas e românticas como ele. Tão cringe essa risada, Tails. Eu sei, calma. Bom, terminamos o free time com o Kaito. Que legal, cara. Depois de me separar do Kaito, eu voltei para o meu quarto. Eu gostei dele. Ele é melhor do que eu... Bom, não que eu tivesse assumido alguma coisa dele antes, mas... Ele é bem maneiro. Eu não esperava que ele fosse ser tão maneiro assim. O horário noturno não vai começar por um tempo, então acho que eu tenho um tempo livre. Hum... Eu sei que eu tenho um tempo livre, mas... Eu estou realmente cansado, pessoal. Então me deem um segundo para descansar. Eu já fiz três free time events dessa vez. Eu tenho que relaxar minha garganta e tudo mais. Eu acho que eu tenho passe livre para isso. Ai, meu Deus. Ui, é amanhã já, não é? Ai, meu Deus. O que é isso, Mano Kid? Isso é um anúncio! Ah, são dez horas da noite agora. O horário noturno começou. Ui, ui! Não façam nada violento para começar o jogo da morte. Vocês aguentam mais uma noite. Agora eu entendi. Eu entendi tudo. Está claro como o cristal. Eu estou entendendo tudo. Olha só para a cara de vocês. Ah, o jeito que seus olhos estão angulados e sua cara flutuando. Que loucura, cara. Mas que viagem. O Mono Kid parece que está realmente viajando, né? Ele está loucão. É isso que acontece quando toma muito mel? Boa noite. É nossa última noite, hã? Não. Não será nossa última noite. Será apenas nossa última noite nesse lugar terrível. Amanhã à noite, eu vou escapar desse lugar com todo mundo. É, nós prometemos que seremos amigos até o fim, quando sairmos daqui. Ok, outro teatro. What the fuck? As crianças hoje em dia não dizem mais obrigado. Gertrude, para de morder minha mão. Eu culpo os pais. Eles não ensinaram direito o significado do obrigado. É muito importante expressar a gratidão para as pessoas quando fazem algo para você. Isso pode deixar alguém muito feliz. E eles podem fazer algo especial para você depois. Em outras palavras, obrigado não é apenas para mostrar gratidão. É também para esperar um favor de alguém em troca. Então, quanto mais obrigado você diz, mais você pode usar as pessoas à sua volta. Então, sempre agradeça as pessoas. E faça ela dar muitas coisas a vocês. Essa foi a pior analogia. Aliás, a pior aula de modos que eu já vi. Meu Deus, ele ainda está assim. E aí? São oito horas agora. Hoje é o dia que o tempo vai acabar. Meu coração está muito acelerado. Não se preocupem. No fim, se vocês forem para o inferno, pelo menos terão orgulho de não terem participado no jogo da morte. Você está assumindo que eles vão para o inferno? Isso é... Isso é... Vocês já sei... Saírem daqui... Mano... Ei, Moro Kid. Por que você não toma um pouco mais de mel? Pode fazer bem. What the fuck? Moro, o dama deve estar adorando. Até mais. Não sei por que eu gosto e não gosto desses ursos. O tempo limite vai acabar hoje à noite, mas... Por mais esquisito que pareça, eu estou ansiosa para isso. Mesmo que eu mal tenha dormido essa noite. Eu dei um tapa nas minhas bochechas e levantei da cama. Tá legal. Primeiro, eu preciso encontrar o Switch no seu quarto. E nós iremos pegar o Mastermind juntos. É... Então, no próximo episódio de Danganronpa, V3 e Killing Harmony... Nós iremos desmascarar o Mastermind. Oh, não! Não vai ser tão fácil assim. A gente já sabe...